Você tem palacete renocente Tem joias e criados à vontade Sem ter nenhuma herança ou parente Só anda de Mercedes e Ferrari E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente Embora não se saiba se é verdade Você acha na rua diariamente Anéis, dinheiro e até felicidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade Que varre o que encontra pela frente Promove festivais? Promove festivais de caridade Em nome de qualquer difunto ausente E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a minha cidade, onde está a minha cidade